Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Zorro Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar uma regra de layout e quais as possibilidades de configuração dessa regra dentro do seu Zorro CRM. Então vamos lá, eu estou aqui na minha página inicial, vou clicar em configurações. Dentro do módulo de personalização eu vou clicar em módulos e campos e aqui selecionar o módulo onde eu quero executar essa regra de layout. Vou clicar aqui em clientes potenciais. Então já me apareceram aqui os dois layouts que eu tenho para esse módulo, eu vou clicar aqui em regras de layout nessa parte superior. E aqui é o local onde eu vou criar a minha regra de layout, vocês podem ver que não tem nenhuma regra configurada aqui ainda. Após a configuração essa regra vai ser apresentada aqui e eu posso pesquisar ela por layout. Então eu posso pesquisar em todos os layouts as regras do layout teste e as regras do layout standard, que é o layout padrão que vem já no meu CRM. Então eu vou mostrar para vocês como criar essa regra. Clicando em nova regra de layout vai me abrir esse pop-up onde eu tenho que colocar o nome da regra. Então eu vou colocar aqui regra de teste, certo? A descrição da sua regra você pode colocar aqui, então eu vou colocar aqui, teste, regra de layout para clientes potenciais. E vou escolher o layout onde eu vou aplicar essa regra. Eu vou aplicar ela aqui no layout teste. Aqui já abre mais um campo desse formulário que eu tenho que preencher com o campo primário ao qual vai ser atribuída essa regra. Então eu quero este campo aqui, eu vou criar uma regra de fonte de cliente potencial. Então, quando a fonte de cliente potencial minha é, eu posso escolher aqui, posso selecionar também, quando ela não é alguma das minhas fontes, para fazer uma questão de todos os clientes potenciais, vindo de todas as fontes, exceto essa. Então você pode selecionar aqui quando o cliente potencial está vazio ou quando ele está preenchido de alguma forma, tá? Eu vou colocar aqui, quando ele é vindo de uma referência de funcionário. Então eu quero fazer uma regra que me abra alguns campos para edição, quando uma fonte de cliente potencial é referência de funcionários. Só lembrando vocês aqui, que essa regra de layout, ela não pode ser criada com base em um campo de lista de opções de seleção múltipla, como campo principal, certo? Então se eu tiver algum campo com esse tipo de campo, ele não vai aparecer aqui para ser selecionado como campo principal, certo? Ele precisa ser um campo de outro tipo que não seja esse. Então eu vou clicar aqui em próximo e começar a criar minha regra. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. A gente já tem aqui o critério, né? O critério então é quando a fonte de cliente potencial é referência de funcionários. Posso colocar aqui uma condição também. Então posso criar aqui. Aqui eu defino uma outra condição. Então quando a fonte de cliente potencial é referência de funcionários, e vou colocar aqui campo de país e o país é Brasil. Então vou salvar aqui e aqui a gente vai ter essas condições. Posso editar aqui essa condição clicando nela, posso colocar aqui um título, tá? Vou colocar aqui país Brasil no título e salvar. Então já ficou aqui a minha condição. Então quando o meu lead tem esses dois critérios atendidos, eu vou selecionar uma ação. Então as ações que são possíveis aqui são as ações de exibir alguns determinados campos, de exibir algumas determinadas sessões, definir campos obrigatórios. E caso você tenha um subformulário atrelado a esse lead ou a esse campo, ele vai estar disponível aqui. Então lá no módulo, se lá no módulo de clientes potenciais eu tenho um subformulário, eu posso escolher para apresentar esse subformulário, para que ele seja apresentado para quando o lead atende esses dois critérios. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz, por exemplo, numa situação de exibir campos. Então se eu tenho esses dois critérios, eu quero informações de endereço, então rua, cidade, estado, código postal, país eu não vou precisar, porque o país já está definido aqui como Brasil, né? Vou precisar também do campo da empresa, do e-mail e do tipo de indústria. Então quando um lead for criado com fonte de cliente potencial e país Brasil, esses são os campos que eu vou selecionar para exibir. Eu posso adicionar uma outra ação também. Então clicando aqui, eu consigo, por exemplo, definir campos obrigatórios. Então dentre esses campos que eu selecionei que vão ser exibidos para esse cliente potencial, eu posso definir aqui que o campo de indústria, de e-mail e de código postal são campos obrigatórios. Então não vou conseguir salvar esse lead se eu não tiver esses campos preenchidos. Vou salvar aqui. Aqui também para mostrar para vocês, eu posso adicionar uma ação, por exemplo, de exibir sessões. Então seleciono aqui entre as sessões que me aparecem, que são as sessões de informação de endereço e a sessão de descrição de informações. Lembrando que as sessões são aqueles espaços pré-definidos que têm variados campos dentro para preencher dentro do lead. Então posso colocar aqui as sessões de informação de endereço, de descrição da informação, vou colocar aqui de informações de endereço, que é onde eu tenho todos aqueles campos que eu acabei de mencionar aqui, de selecionar aqui. Então essas são as possibilidades. Posso também criar uma nova opção. Então, por exemplo, desde ramificações. Então aqui adicionar uma outra condição. Por exemplo, eu posso criar quando a fonte do cliente potencial é referência de funcionários. E aí posso colocar aqui uma nova regra de país, estados, unidos. E vou colocar aqui país, estados, unidos. Então, salvo esse critério e aí coloco aqui as informações que eu gostaria de campo, de sessão e definição de campos obrigatórios que eu desejo para quando esse lead atende esses dois critérios. Lembrando aqui que o máximo de regras permitidas que eu consigo aplicar por layout são 10. Os máximos de condições permitidas através de um campo pai são 25. O máximo de condições de ramificação permitidas são 5 por condição pai. Tem um número também de critérios máximos de condições de ramal permitido, tá? Que são 5 por condição de ramal. E o máximo de ações permitidas são 25 por condição filial. Então, tem algumas limitações aqui dentro dessa questão de regras de layout, certo? E outra coisa que eu preciso mencionar também é que o campo de proprietário do registro, ele não pode ser escolhido como o campo principal que controla a regra de layout, certo? Essas regras vão ser exibidas lá na parte de criação, edição e visualização do registro. E as regras de layout, elas não podem ser usadas nos seguintes tipos de campos. Número automático, campo de pesquisa, pesquisa de seleção múltipla, pesquisa de usuário, fórmula, upload de arquivo e linha múltipla, certo? Então, elas não vão conseguir ser criadas nesses tipos de campo. Então, a minha regra foi desenhada. Eu consigo voltar aqui e verificar a minha regra, como ela está aplicada no layout de teste. Quando eu pesquiso aqui pelo layout de teste, ela vai estar aqui e no standard ela não vai estar. Vou voltar aqui para a minha regra. Aqui eu posso fazer o gerenciamento do status da regra. Então, posso deixar ela desativada e posso ativar ela novamente aqui nesse ambiente. E também posso, clicando aqui, renomear ou excluir a regra. Então, clicando aqui, você pode excluir a regra e aí ela vai ser movida para a lixeira. Vou cancelar aqui, porque eu não desejo excluí-la. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre as regras de layout. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos sobre a Zorro. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!